Bem-vindos a Medical Systems, mais uma vez! Hoje temos aqui um manipulador uterino. Esse modelo aqui é semi-novo, da Storrs. A gente tem aqui as campânulas, tamanho pequeno, médio e grande. E a gente tem aqui também os inserts, que são as pontas, que vão ser introduzidas no canal cervical. Aqui é a haste e aqui é a empunhadura. A gente vai agora conectar essas peças e a gente vai mostrar alguns detalhes das conexões dela, que são interessantes a gente ver previamente a cirurgia. Por exemplo, essas campânulas, elas têm aqui um ponto de encaixe que você vai apertar aqui, justamente para ela passar aqui na haste. Então vamos fazer a introdução dela aqui na haste. Repare que a haste tem um detalhe aqui do formato dela. Vou tentar enquadrar melhor o foco. Tem um detalhezinho, está vendo aqui, que ela não é 100% redonda. Então, geralmente você vai passar nessa posição aqui a campânula, para ela vir até a ponta aqui, tá? Então vamos aqui, vai passando. Você aperta aqui, você tem aqui uma, essa peça aqui, que é justamente para deixar a passagem da haste, tá bom? Tenta botar melhor no foco aqui, ó. À medida que você aperta, ó. Então ela permite a passagem. Então vamos lá, então. Vamos colocando aqui. Vamos ver aqui como é que passa. Da melhor forma. Apertar aqui a pecinha, ó. Quando você aperta, ó. Ela já passa, ó. Vou colocar aqui de novo, ó. Colocar de novo aqui na posição. Vou acionar essa pecinha aí. Ela já passou, tá bom? Vai chegar aqui, ó. Vai chegar aqui. Ela tem um stop aqui, ó. Vai chegar aqui. Ela tem um stop aqui. Ela tem que parar aqui, está vendo aqui? Tem um stop. Então, ó. Ela vai parar sozinha. Vai travar, ó. Travou na posição certinha, tá bom? Você agora vem com o insert que você vai usar. Tem um insert menor. Mais fino. Tem esse aqui de 5.5 milímetros de diâmetro. O outro deve ter cerca de 3,5. Está aqui. Conectou a parte, né? Essa parte que vai fazer o delineamento lá, né? Na cirurgia de esterectomia total por via laparoscópica. Aqui é onde você vai colocar a empunhadura, né? Ou handle. E aí você tem a mesma coisa. Você tem esse formato aqui, ó. Você tem um pino aqui que vai entrar justamente nesse rebaixo aqui. Está vendo aqui? Nesse rebaixo. Pronto. Aí você vai colocar aqui, apertou aqui, acionou aqui também, ó. Que vai facilitar a conexão, ó. Encaixou. Está aqui. Manipulador uterino. Seminovo. Stores. Manipulador. Esse modelo é o modelo Donets. Tá? E aqui também, como reprisando, temos aqui as campânulas. Tamanho médio e pequeno. Com insert pequeno também. Agradecimentos ao doutor Weber Alexandre pelas orientações que ele deu pra gente. E muito obrigado e boa cirurgia. Até a próxima.